Nessa videoaula, eu ensino a construir esse chale. Deixa eu mostrar aqui o modelo dele. Ele está com um comprimento total de 76 cm. Porém, quando começar a usar, o ponto ainda vai chegar no lugar, ele fica até um pouco maior, tá? A largura dele dessa ponta até essa ponta, 1,85m. No final do vídeo, eu ensino a fazer a blocagem que eu faço, pro ponto ficar mais certinho. Eu usei linha raíza. Essa é a cor lilac 78. E a agulha número 2mm. Usei dois cones, tá? Dois cones de 500m. Essa é uma tex 244. Então, vamos lá pra nossa aula de hoje. Se você gostou, se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva, ative o sininho, pra você receber novidades toda semana. Vamos lá, então, ao nosso chale. Lembrando que eu vou usar uma agulha número 2mm. E a linha raíza. Prende na agulha. Quatro correntes. Um ponto alto dentro da primeira argolinha. Três correntes. Um ponto alto em cima, bem aqui em cima desse ponto, ó. Cinco correntes. Dois, três, quatro, cinco correntes. Um ponto baixo, bem aqui, ó. Onde eu tenho esse meu ponto alto. Cinco correntes. Uma, duas, três, quatro, cinco. Aqui, ó. Onde eu trabalhei esse meu ponto, eu trabalho mais dois pontos altos. Eu vou iniciar todas as carreiras da mesma forma e vou finalizar todas as carreiras da mesma forma. Essa peça é uma repetição do início até o final da parte do chale. Vira. E volta. Três correntes. Um ponto alto em cima desse meu primeiro ponto alto. Cinco correntes. Uma, duas, três, quatro, cinco. Um ponto baixo dentro dessa minha primeira argola. Cinco correntes. Dois, três, quatro, cinco. Vai ser sempre cinco correntes. Um ponto baixo dentro da minha argola seguinte. Então, na carreira, na primeira carreira, eu tenho duas argolas. Nessa carreira, eu vou ter três na carreira seguinte, eu vou ter quatro. E a cada carreira aumenta uma argola. Cinco correntes. Aqui dentro desse espaço, ó. Dois pontos altos. Um e dois. Vamos virar e voltar com a mesma repetição. Lembrando que é só isso. Então, eu tenho uma, duas, três. Agora, eu vou ter quatro. Vou fazer só mais essa carreira aqui com você, mas é só isso que eu vou trabalhar e já vou te falar a medida. Um, dois, três, quatro, cinco. Ponto baixo. Um, dois, três, quatro, cinco. Ponto baixo. Um, dois, três, quatro, cinco. Ponto baixo. Um, dois, três, quatro, cinco. E dois pontos altos aqui dentro do meu último espaço. Aí, é só você virar, subir três correntes, um pontinho alto aqui em cima desse meu primeiro ponto. Cinco correntes. Prende com baixo. Cinco, cinco. Finaliza com dois pontos altos. Então, é só isso que eu vou trabalhar. Eu vou te falar aqui o tamanho. Eu trabalhei cinquenta e sete carreiras em centímetros. Lembrando que esse ponto, eu já fiz a blocagem. O que que é a blocagem? Coloca um pano em cima e passa o ferro com... Não tão quente, tá? Senão, vai queimar tua peça. E o ponto fica assim. Senão, quando você finaliza, ele vai ficar tudo meio rugadinho. Ó. Bom, centímetros. Eu tenho centímetros... Cinquenta e sete centímetros. Essa peça, depois de pronta, ela fica maior, tá? Então, aqui nesse comprimento, cinquenta e sete centímetros. Então, vamos lá. Aqui, ó, nessa parte de cima... Eu vou trabalhar um acabamento aqui na parte de cima. Um ponto alto em cima do meu primeiro ponto alto. Vou prender com ponto baixo na argola seguinte. Três correntes, um ponto alto pegando aqui atrás, ó, desse meu ponto baixo. Prendo com ponto baixo na argola seguinte. É só isso que eu vou fazer, tá? Três correntes, um ponto alto aqui em cima, ó. Prende com ponto baixo na argola seguinte. Então, eu vou trabalhar com essa mesma repetição até o outro lado. Pronto, olha. Então, eu já trabalhei aqui o acabamentinho na parte de cima. Cheguei nessa ponta. Então, vamos lá. Agora, vamos trabalhar o nosso barrado. Três correntes, um ponto alto, duas correntes e mais dois pontos altos aqui dentro. Completando um primeiro leque. Duas correntes. Perdão, três correntes. Vou pular esse espaço aqui dentro do seguinte. Trabalho um ponto V. Um ponto alto, duas correntes e um ponto alto. Eu vou trabalhar sempre um leque e um ponto V. Um leque e um ponto V. Três correntes. Pulo um espaço da base. Seguinte, um leque. Dois pontos altos. Duas correntes e dois pontos altos. Completando, então, o nosso leque. Um, dois, três. Pula um. O ponto V. Um ponto alto, duas correntes e um ponto alto. Vamos seguir com essa mesma repetição. que eu encontro com você aqui nesse pico, ó. Cheguei aqui na parte do bico, eu tenho uma, duas, três carreiras. Se você tem mais ou tem menos, tenta fazer algum ajuste, porque eu vou ter que fazer ajuste, porque eu quero o meu leque bem aqui nesse canto, ó. Então, eu já trabalhei um leque, não vou pular nenhum, um ponto alto, duas correntes e um ponto alto. Aqui é um ajuste, porque eu estava pulando um, agora eu não estou pulando nenhum. Três correntes. Aqui no seguinte, um leque. Do outro lado, precisa ser igual. Completa o leque, três correntes. Aqui, ó, um pontinho V, já vou mostrar. Três correntes. Deixa eu só eu prender essa linha. Aqui no meio, ó, então, eu fiquei com leque, ponto V, leque, e não pulei nenhum. Aqui nesse centro, eu vou, aqui dentro, ó, eu vou trabalhar o meu leque. Dois pontos altos. Duas correntes e dois pontos altos. Aí, vamos ter que repetir tudo igual desse lado. Não importa quantas carreiras você tem, se não deu, só faça algum tipo de ajuste. Ó, leque, então, o próximo é ponto V, o próximo é leque, vamos lá repetir. Três correntes, aqui no próximo... O ponto V. Tem que ficar igualzinho dos dois lados. Três correntes. Aqui no próximo... O leque. Dois pontos altos, duas correntes e dois pontos altos. Três correntes. Aqui no seguinte... Deixa eu ver aqui. Bom, então, o meu centro é aqui, né? Do lado eu tenho... Não pulei, tem ponto V e ponto V. Do lado tem um leque, que é esse leque aqui. Aqui do lado tem um ponto V e depois tem um leque. E aí, eu começo a pular. Então, vamos lá. Então, aqui é o ponto V, ó. Um ponto alto, duas correntes. Três correntes e mais um leque. Já mostro de pertinho, peraí. Dois pontos altos, duas correntes e dois pontos altos. Aí, a partir de agora, eu começo a pular, igual eu estava pulando. Um, dois, três, pula, seguinte, o ponto V. Então, sempre um ponto V e um leque. Agora, eu vou seguir assim até o finalzinho. Gente, minha agulha tá batendo aqui no suporte. Olha lá, ó. Então, lembrando, ó. Leque central, ponto V e ponto V. Leque e leque. Ponto V e ponto V. Leque e leque. E aí, aqui segue no mesmo padrão, tá bom? Encontro com você no final da carreira. Eu cheguei aqui no finalzinho. Olha, o meu, eu tive que fazer um ajuste pra dar certinho igual o outro lado. Então, eu pulei um, dois, e trabalhei o ponto V bem aqui no meio. Não é essa agulha. Pulei um, dois, finalizei com leque. Então, quando eu coloco o leque de frente aqui, ó. Eu tenho a mesma quantidade aqui. Eu tenho a mesma quantidade de leque dos dois lados. Deixa eu colocar bem rápido aqui. E aí, eu tenho esse leque de frente com esse leque. O ponto V bem de frente com o ponto V. Leque de frente com esse leque. E o leque de frente com o meu ponto V. E o leque aqui bem no bico, ó. Tá bom? Então, vamos lá, carreira número dois. Vou caminhar. Ó, se o teu deu certinho, não tem problema, tá? O meu precisou esse ajuste aqui. Eu vou caminhar com o ponto baixíssimo por uma e duas vezes. E mais uma, até chegar aqui dentro. E vou repetir leque sobre leque. Três correntes, dois pontos altos, duas correntes e dois pontos altos. Três correntes. Em cima desse meu pontinho V, bem aqui em cima, eu trabalho três pontos altos. Um. Dois. E três. Duas correntinhas. Aqui dentro, um ponto alto. Duas correntes, aqui em cima do meu pontinho alto, três pontos altos. Eu vou repetir, em cima de todos os pontos V, eu vou trabalhar com essa mesma repetição. Três pontos altos. Três correntes. Leque sobre leque. Dois pontos altos, duas correntes e dois pontos altos. Então, vamos seguir com essa mesma repetição, ó. Três correntes. Você vai repetir o que eu acabei de fazer aqui. Inclusive, lá no canto, aqui nessa parte aqui, ó. Vamos dar toda a volta, encontro com você lá no final da carreira. Pronto, olha. Cheguei aqui no final da minha carreira, já trabalhei leque sobre leque. Vou, virei. Repetir leque sobre leque. Três correntes. Uma, duas, três. Vem aqui em cima desse bloquinho com três pontos altos, eu vou fechar junto esses três pontos. Passa dois, deixa na agulha. Novamente, passa dois, deixa na agulha. Novamente, passa dois, deixa na agulha. Passa quatro na agulha, passa tudo. Duas correntes. Em cima desse meu ponto alto, eu vou trabalhar um ponto V. Um ponto alto, duas correntes e um ponto alto no mesmo pontinho de base. Duas correntes, fecho esses três juntos também. Passa dois, deixa na agulha, repita e o último. Quatro na agulha, passa tudo. Então, vai ficar assim em cima de todos os motivos. Três correntes, leque sobre leque. Então, aqui vai ser por toda a volta, leque sobre leque. Então, você vai lá, dá toda a volta, repita o que eu acabei de fazer aqui, ó. Encontro com você no final da carreira. Finalizei, então, a carreira número três, já iniciei a quatro com leque sobre leque. Agora, eu vou trabalhar um aumento aqui. Duas correntes e dois pontos altos. Então, fica um leque virado pra um lado e o outro virado pro outro lado. Já mostro. Aqui, ó. Três correntes, uma, duas, três. Aqui dentro desse pontinho V, ó, pulo, nove pontos altos. Então, vamos lá trabalhar nove pontos altos. Nove pontos altos, três correntes. Aqui dentro do meu leque, eu vou repetir o que eu fiz aqui, ó. Dois pontos altos. Duas correntes, dois pontos altos. Duas correntes e mais dois pontos altos. Três correntes. Aqui dentro, nove pontos altos. Então, você vai trabalhar dentro de todos os pontos V, nove pontos altos. E dentro do leque, essa repetição. Encontro com você no final da carreira. Pronto, olha. Carreira um, dois, três, quatro, cinco. Já comecei. Então, eu trabalhei, finalizei aqui da mesma forma, né? Que eu já estava trabalhando. É, voltei, caminhei até dentro do leque, repeti. Leque sobre leque, não tem corrente de separação e leque. Então, eu fiquei com dois leques aqui, ó. Quatro correntes. Três, quatro. Em cima do primeiro pontinho, um ponto baixo. Um, dois, três, quatro, cinco correntes. Pula um, seguinte um ponto baixo. Um, dois, três, quatro, cinco correntes. Pula um, seguinte ponto baixo. Um, dois, três, quatro, cinco correntes. Pula um ponto baixo. Cinco correntes. Quatro, cinco. E aqui no último, um ponto baixo. Então, eu fico com quatro argolas. Um, dois, três, quatro. E eu vou repetir o que eu fiz aqui, ó. Leque sobre leque. Vem aqui na frente, leque sobre leque. Vamos dar toda a volta com essa mesma repetição. Deixa eu completar aqui o leque. Quando você chegar aqui, ó. Esse é o meio, né? Essa parte do meio. Você vai trabalhar leque. Aqui você vai trabalhar de três a quatro correntes. Vai pro vídeo da frente, que daí eu já mostro quantas correntes eu trabalhei aqui, ó. Porque se você trabalhar leque, leque, ele vai dar uma emborcadinha, hein? Aqui não pode emborcar. Então, eu trabalho leque, as correntes leque. Bom, aqui no bico, ó, eu falei que eu ia trabalhar corrente, eu trabalhei somente duas correntes, tá? Então, eu já tô aqui no finalzinho da minha carreira. Finalizei com leque e leque. Virei, já trabalhei leque sobre leque. Duas correntes. E repita leque sobre leque. Quatro correntes, dois, três, quatro correntes e um ponto baixo aqui em cima da minha argola. Cinco correntes, dois, três, quatro, cinco, prende com um ponto baixo. Repita cinco, três, quatro, cinco e prenda com um ponto baixo. Novamente, cinco, dois, três, quatro, cinco, prende com um ponto baixo. Quatro correntinhas. E eu vou repetir aqui, ó, leque sobre leque. Duas correntes. E leque sobre leque. Ou seja, eu vou repetir o que eu fiz aqui em todos os motivos. E em cima de cada leque, eu vou repetir leque com duas correntes. Lembrando que aqui na ponta eu vou fazer o meu volto e já mostro como que eu fiz. Pronto, olha, eu já dei toda a volta, só voltei aqui pra falar que entre um leque e o outro eu trabalhei quatro correntes. Então, vamos lá, continuar. É a única alteração que teve na volta toda. Finalizei a carreira, já trabalhei leque sobre leque. Duas correntes. Aqui dentro eu vou trabalhar um pontinho V. Um ponto alto, duas correntes e mais um ponto alto no mesmo lugar. Duas correntes. Leque sobre leque. Então, em cima de todos os leques, eu vou fazer essa mesma repetição. Leque, ponto V e leque. 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 Quatro correntes, dois, três, quatro correntes. Um ponto baixo aqui dentro. Uma, duas, três, quatro, cinco. Um ponto baixo aqui dentro. Um, dois, três, quatro, cinco. Um ponto baixo aqui dentro. Eu fico agora com duas argolas. Quatro correntes. Aqui sempre cinco correntes. E nas laterais, quatro. Leque sobre leque. E você vai repetir o que eu fiz aqui, ó. Então, por toda a volta. Eu, no final da carreira eu volto, mas eu mostro o que eu fiz aqui nessa... Nesse canto. Bom, então, vamos lá pra carreira seguinte. Passando só pra mostrar que aqui no bico eu não alterei nada, tá? Naquela parte bem central. Então, vamos lá. Então, na carreira número oito, já voltei aqui, ó. Leque sobre leque. Não trabalha corrente, vem aqui dentro do ponto V e trabalha dez pontos altos. Trabalha aqui dez. Feito dez pontos altos, leque sobre leque. Quatro correntes. Quatro correntes, dois, três, quatro correntes. Ponto baixo dentro da argola. Um, dois, três, quatro, cinco. Ponto baixo na argola. Um, dois, três, quatro. E vou repetir o que eu trabalhei aqui, ó. Leque sobre leque. Dez pontos altos. Leque sobre leque. E vou dar toda a volta. Carreira número nove. Já trabalhei leque sobre leque. Não vou trabalhar corrente. Venho aqui em cima do meu primeiro ponto. Trabalho um ponto alto. E uma sequência de cinco pontos altos. Dois. Três. Quatro. e cinco. Duas correntes. Venho no ponto que tá aqui na frente, ó. E trabalho novamente cinco pontos altos. Dois. Três. Um ponto alto pra cada ponto alto da base. Quatro. E cinco. Leque sobre leque. Dois pontos altos. Duas correntes. E dois pontos altos. Uma, duas, três, quatro. Prende com ponto baixo aqui no meio. Uma, duas, três, quatro. Começa tudo novamente. Leque sobre leque. E aí, você vai repetir o que eu fiz aqui. Você vai repetir em cima de todos os motivos. Bom, estou aqui na carreira número dez. Já finalizei. Já finalizei. Já trabalhei aqui o meu leque. Aqui em cima desses cinco pontos altos, eu vou trabalhar cinco pontos altos. Eu vou repetir cinco pontos altos sobre cinco pontos altos. Três, quatro, três, quatro correntes. E repito aqui, ó. Cinco pontos altos sobre cinco pontos altos. Três, quatro... E cinco. Pronto. Aqui. Leque sobre leque. Agora, eu passo pra esse leque aqui, ó. E vou repetir leque sobre leque. Pula essa parte do meio. E repita leque sobre leque. Então, em todos os motivos, quando você chegar aqui, você já vai passar pra esse. E aqui em cima, você vai repetir o que eu acabei de fazer aqui, ó. Cinco pontos altos sobre cinco pontos altos. Quatro correntes. Cinco pontos altos sobre cinco pontos altos. Então, vamos dar toda a volta com essa mesma repetição. Pronto. Finalizei a carreira número dez. Já iniciei a carreira número onze com leque sobre leque. Uma corrente... Vem aqui nesse primeiro ponto alto e trabalha um ponto alto. Uma sequência com três pontos altos. Um ponto alto pra cada ponto alto da base. Uma corrente. Aqui dentro, ó. Dez pontos altos. Então, vamos lá trabalhar dez pontos altos. Feito dez pontos altos, uma correntinha, pula um e dois. Aqui na seguinte, ó, eu vou trabalhar essa sequência com três pontos altos. Um ponto alto pra cada ponto alto da base. Então, em cima de todos os motivos, eu vou trabalhar com essa mesma repetição. Uma corrente de separação. Aqui dentro desse leque, eu trabalho somente dois pontos altos. Só a metade de um leque. Duas correntes passam pro próximo, dois pontos altos. Então, em cima de todos os leques, você vai trabalhar com essa mesma repetição. Uma corrente. Já vem aqui no seguinte, vamos lá repetir. Um, dois, três. Uma corrente. Dez, uma corrente. Pula um, dois, trabalha três. Aqui, ó, você vai repetir o que eu acabei de fazer aqui, ó, metade e metade. Encontro com você no final da carreira. Bom, vamos continuar. Deixa eu mostrar aqui como que tá, ó. No final do vídeo, eu ensino como fazer a blocagem pro ponto ficar mais certinho. Então, vamos lá. Ah, deixa eu... Aqui eu comecei com uma corrente, né? Só que daí, eu coloquei assim, ó. Eu percebi que ele deu uma leve emborcada. Então, eu peguei e aumentei. Aqui, ó, comecei com uma corrente. E eu aumentei pra duas correntes. Eu nem desmanchei, ó. Só continuei realmente com duas correntes. Se o seu não enborcou, não tem problema. O meu, eu percebi que precisava ali mais uma corrente. Então, agora, vamos continuar. Carreira número doze. Já trabalhei leque sobre leque. Duas correntes. Aqui no meio, ó, um ponto alto. Duas correntes. E vou trabalhar um ponto alto pra cada ponto alto da base. Mas, com uma correntinha de separação. Então, eu vou ter dez pontos altos sobre dez pontos altos. Mas, ó, uma corrente de separação. Duas correntes. Um ponto alto em cima do meu ponto alto do meio. Duas correntes. Aqui dentro, ó, eu vou trabalhar um leque. Dois pontos altos. Duas correntes. E dois pontos altos. Duas correntes. Um ponto alto aqui no meio. Duas correntes. E agora, eu vou começar tudo novamente. Um ponto alto pra cada ponto alto da base com uma correntinha de separação. Olha lá. Então, você vai repetir em todas as... Em todos os motivos. Sempre um leque no meio. Já na carreira seguinte, eu não vou voltar aqui. Porque é só... Vou repetir a carreira anterior. Porém, o que vai mudar... Você vai trabalhar leque sobre leque. Duas correntes. E um ponto... Você vai pular, ó. Isso aqui você vai pular. Que já acabou, tá? Motivo... Aqui, esse motivo acabou. Então, você vai trabalhar duas correntes. E um ponto alto em cima do ponto alto. Duas correntes. Ou seja, você vai repetir. Só que na carreira... Na próxima carreira, no caso... Você vai trabalhar duas correntes entre um ponto alto e outro. Tá bom? Aí, aqui, você vai trabalhar duas correntes. Leque sobre leque. Duas correntes. E você vai repetir. Eu volto. Passa o próximo vídeo que eu já te mostro. Bom, vamos lá, então. Eu estou na carreira... Número 14. A carreira número 12, como eu já tinha orientado... Eu aumentei uma corrente aqui no meio, né? Três correntes, leque, três correntes e mesmo padrão, tá? Então, só que aqui, três correntes. Lá naquele... Aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui pra você. Aqui. Aqui, ó. Essa parte bem central, ó. Eu trabalhei quatro correntes. Eu estava trabalhando três. Trabalhei quatro aqui, sempre duas, 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 e aqui quatro. Só isso, tá? Então, vamos lá aproximar bem. Então, vamos a mais uma carreira. Três correntinhas. Uma, duas, três. Vem aqui dentro, puxa um, puxa dois e puxa três. Passa tudo e deixa dois e passa dois. Três correntes. Vem no próximo espaço e repita. Puxa um, puxa dois, puxa três. Passa, deixa dois na agulha e passa dois. Vamos fazer mais um? Três correntes. Pronto. Então, você vai trabalhar dentro de todos os espaços com essa mesma repetição. Três correntes. Leque sobre leque. Dois pontos altos, duas correntes e dois pontos altos. Vai repetir as três correntes e começa tudo de novo aqui dentro. Então, eu vou dar toda a volta. Assim, vai pro próximo vídeo, porque eu estou trabalhando três correntes aqui, ó. Caso eu veja a necessidade, eu aumento uma corrente. Como que eu vou ver se tem necessidade ou não? Eu sempre coloco a peça aqui, ó. Tá vendo, ó? Então, eu vou, por enquanto, eu vou manter esse padrão. Três correntes, sempre três correntes, três correntes por toda a volta. Aí, eu encontro com você lá no final da carreira. E o vídeo seguinte, eu falo se eu precisei aumentar a corrente ou não. Pronto, olha. Eu trabalhei três correntes, tá? Que eu falei que eu ia ver. Trabalhei três correntes aqui, três aqui, três aqui. Do jeito que eu comecei, não mudei, não. Agora, eu cortei a minha linha pra trabalhar a última carreira. A última carreira, eu vou dar início aqui onde eu parei, ó, esse pontinho. Três correntes, um ponto alto. Vou prender com um ponto baixo, vou tombar, na verdade, meu ponto, ó. Ele vai dar aqui. Três correntes. Um ponto alto. Um ponto alto, tomba, e prende com um ponto baixo. Então, eu vou seguir com essa repetição. Pronto, eu trabalhei até o canto. Agora, eu vou virar. E vou trabalhar por toda a volta com essa mesma repetição. Três correntes. O meu ponto baixo, eu vou pegar ele aqui atrás do meu ponto baixo, ó. Aí, eu vou tombar, ele deu aqui dentro do meu pontinho do meu leque. E vou seguir. Três correntes. O ponto baixo, eu pego aqui atrás do meu... Do meu ponto alto, eu pego atrás do meu ponto baixo. Aí, eu vou tombar... E vou prender com um baixo. Três correntes. Um ponto alto. Toma o seu ponto. E eu acho que vai dar aqui em cima. E vou seguir assim, tá? Você tomba o teu ponto... E vai. Vou dar toda a volta, finalizo lá do outro lado. Aqui, ó. Essa tá grande, não tô achando o outro lado. Aqui, aqui, ó. Finalizo aqui, tá? Vou dar toda a volta. Pronto, olha. Eu já dei toda a volta. Só vou arrematar pra mostrar como que eu arremato. Essa linha precisa ser queimada pra arrematar. Então, já arrematei as outras linhas. E já vou te mostrar. Olha, não vou conseguir mostrar a peça inteira. Mas eu vou tentar tirar uma foto dele bem aberto. É, aqui, ó. Eu já passei, já fiz uma blocagem. A minha blocagem, deixa eu mostrar como que eu fiz. Eu coloquei um pano de prato. Esse pano aqui, eu sempre falo que eu só uso pra isso, né? Coloquei um pano de prato. E passei o ferro não tão quente. Não muito quente, senão você vai queimar tua peça. E aí, você vai puxando assim, ó. E vai passando. E o ponto, ele vai ficar todo esticadinho, ó. Dessa forma. Então, eu fiz isso por toda a volta. E a nossa peça está desse jeito. Bom, prontinho. Então, a nossa aula de hoje já tá finalizada. Muito obrigada pela tua companhia até aqui. Até a nossa próxima videoaula. E fez a sua peça, quer me mostrar? É só me marcar no arroba janevalinho, lá no Instagram. Ou posta lá no grupo no Facebook, crochê janevalinho. Ó, e eu acho que tem agora no arroba janevalinho. Ok. E aí, eu doua noite. E aí, eu vou abrir.